Item 15, processo 48.517.31.2016.33. Pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Norte-Nordeste-SA e N, em face do despacho 1525 de 2016, que negou o provimento ao requerimento interposto pela recorrente, com vistas à suspensão de aplicação pelo ONS de descontos de parcela variável devido à atrasa na entrada em linha de transmissão Colinas, Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, com 500 KV, e instalações associadas nas respectivas subestações. Diretor-relator, Dr. José de Rosa, informo que há pedido de sustentação oral. Trato-se do pedido de consideração interposto pela IEN, em face do despacho 1525 de 2016, que negou o provimento ao pedido interposto pela recorrente, com vistas à suspensão e aplicação pelo ONS dos descontos da PVA, devido à atrasa da entrada em operação da linha de transmissão Colinas, Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, e às instalações associadas nas respectivas subestações. A IEN é considerada a condicionagem de serviço por transmissão de energia elétrica por força do contrato de concessão número 1, e cujo objeto é, dentre outros, a condição de operação e manutenção da linha, citada anteriormente, com previsão de entrada em operação no dia 17 de 12 de 2009. A SFI alavou o auto de infração número 3, em janeiro de 2013, aplicando penalidade de multa de pouco mais de R$ 145 mil, decorrendo atrás de 419 dias, sendo 211 dias de responsabilidade da IEN, com relação à data contratualmente pactuada. Em 24 de janeiro de 2013, a IEN recolheu a multa e, após avaliação do recurso administrativo, teve sua multa mantida em decisão dessa diretoria colegiada, que indeferiu o pleito da transmissora de excludendo responsabilidade pelos motivos que culminaram com o atraso da entrada em operação dessa linha de transmissão. Em março de 2016, a ONS comunicou à IEN, que, com fundamentos na resolução 270, na apuração do mês de fevereiro de 2016, seriam aplicados descontos dos valores correspondentes à PVA por atraso em entrada da operação do empreendimento, calculado pela RAP, a ser descontado no mês de março de 2016. Em 14 de março de 2016, a IEN protocolou requerimento administrativo para que, até o julgamento do mérito, seja atribuído efeito suspensivo, a fim de que não ocorra qualquer débito na parcela variável por atraso da entrada em operação. Avaliado o pleito de efeito suspensivo, o diretor-geral, por meio do despacho 757, declarou-se incompetente por não encontrar caracterizada a hipótese de competentes previsto no artigo 47 do parágrafo 1º da resolução 273, para análise do pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela IEN. Em 23 de junho de 2016, a IEN entrou com o pedido de reconsideração contra a decisão do objeto de despacho 1525. Em 27 de junho, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Yuri Schmidt, representante da IEN. Bom dia, senhores diretores, doutor Reiv de Barros, doutor André Pepitone, do secretário Frederico Lobo, procurador-geral Marcelo Escalante, e diretor-relator José Jurosa. O processo aqui, ele trata da parcela variável por atraso da impressão comercial, PVA, que é descontada pelo ONS na entrada da operação comercial da linha de transmissão. Contudo, senhores diretores, encontram-se pendente de decisão desta diretoria o pedido de reconsideração interposto em face ao despacho 1525 de 2016, que ligou o provimento ao recurso administrativo interposto em face da decisão do ONS de aplicação da parcela variável por atraso da entrada da operação. A decisão materializada por meio do despacho 1525 não observou as especificidades do caso. O processo de reconhecimento das excludentes ainda não foi deliberado, senhores diretores. A IPVA, portanto, não pode ser imposta, uma vez que a questão da excludente de responsabilidade ainda não foi decidida de maneira definitiva naquele processo de reequilíbrio econômico-financeiro. O reconhecimento da excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação comercial tem o condão de anular a aplicação da PVA pretendida. E também, senhores diretores, o processo punitivo, ora relatado, decoente do atraso na entrada em operação, sequer analisou as excludentes de responsabilidade. Não houve essa análise. O processo deve ser, então, senhores diretores, retirado de pauta e sobrestado até a decisão final de mérito desta diretoria sobre a matéria discutida no processo de excludente de responsabilidade sob pena de nulidade absoluta da decisão por haver causa prejudicial de mérito. Por analogia, o artigo 313 do CPC, do novo Código de Processo Civil, afirma-se no seu inciso 5 que suspende-se o processo quando a sentença de mérito alinhar, depender de um julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal do outro processo pendente. Então, assim, há um outro processo pendente analisando as excludentes e que o processo punitivo sequer analisou essas excludentes de forma profunda. O próprio diretor-geral desta agência, Dr. Romeu Donizete Rofino, já afirmou reiteradamente em reuniões que a análise de excludente de responsabilidade deve ser efetuada em processo distinto. Este é o caso dos autos. Há um processo distinto instruído nesse sentido, o que não ocorreu no processo punitivo. A aplicação da PVA nesse momento irá causar dano de difícil e certa reparação à concessão da Iene, pois a empresa possui contrato de financiamento firmado com o BNB. Referido ao contrato, prevê a possibilidade de a instituição bancária requerer carta-fiança. Dadas as condições econômicas do país, o BNB exigiu carta-fiança, o que aumentou de maneira sensível os custos do contrato. Custos exigidos com a prestação de fiança associados à possível aplicação extemporânea de PVA podem impactar sensivamente e negativamente a concessão, já que representariam 29% da rápida transmissora dessa carta-fiança. Foi realizada a reunião com a assessoria do diretor-relator para que fosse oportunizada a prestação de novas informações, o que foi negado e o processo foi mantido em pauta. A Iene tem direito, ainda, caso seja decidido, ao parcelamento da PVA em 18 meses, na forma que dispõe o artigo 7º, parágrafo 1º da resolução 729-2016, pois se trata de norma de natureza processual. Parcelamento é uma norma de natureza processual cuja aplicabilidade é imediata, conforme o princípio Tempus Regi Actum. Diante dos postos, senhores diretores, requerem-se aos nossos diretores que, então, determinem a retirada do processo de pauta para apresentação de memoriais e, sucessivamente, a suspensão do processo de IPVA até que haja decisão de mérito desta diretoria sobre as excludentes responsabilidades no bojo do processo de reequilíbrio econômico-infanceiro, que, repita-se, ainda não foi decidido, e o julgamento de ambos os processos de forma conjunta, com vistas a evitar decisões conflitantes entre si. E, subsidiariamente, requer os ilustres diretores que a PVA seja parcelada em 18 meses, pois se trata de uma norma de natureza procedimental. Parcelamento é procedimento, confundo no artigo 7º, parágrafo 1º da resolução 729-2016, muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Em muitas oportunidades, a Procuradoria já analisou a natureza jurídica da PVA, entendendo que ela não tem característica de penalidade, mas sim é um mecanismo de incentivo regulatório de eficiência das concessionárias de transmissão. Então, por isso, a Procuradoria não enxerga aqui a necessidade de uma decisão conjunta com outros processos, ou seja, não há um vínculo do processo de cobrança com a PVA com outros processos. Então, e assim como em outros mecanismos de incentivo regulatório, como o DIC-FIC, cobrança por ultrapassagem, não é exigido um contraditório prévio, sendo, tendo a natureza tarifária, o poder, no caso do Estado, pode aumentar ou diminuir a tarifa, independentemente de ouvir a parte interessada, abrir um contraditório. Então, feitas essas considerações, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de reconsideração. De início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela IEN preenche os pressupostos de admissibilidade. E o despacho 1525, que foi publicado em 13 de junho de 2016, e o pedido de reconsideração foi protocolado na ANEL no dia 23 de 6, portanto, dentro dos 10 dias. E seu pedido de reconsideração a IEN busca rever o desconto da RAP e argumenta que o empreendimento entrou em operação em 2011 e o INS aplicou o desconto sem a abertura devido ao processo administrativo. Ele não tem necessidade mesmo. Somente após 5 anos a obra entrar em operação é que foi aplicado o desconto da RAP. Esse fato é simplesmente inaceitável, por contrário à resolução do 270, que estabelece que o desconto no pagamento de base das transmissoras por atraso de obra deve decorrer o mês subsequente à entrada em operação comercial das instalações de transmissão. Além disso, argumenta que esse processo se enquadra como um claro caso de percussão administrativa. E a empresa defende que o prazo prescricional é de 10 anos conforme o parágrafo 5. no inciso 1º do artigo 206 do Código Civil. Em relação ao item A, que trata devido ao processo administrativo, esse princípio foi ofertado inicialmente a requerendo no âmbito do processo 48.519.74.2011, que tratou da aplicação de penalidade pela atraso de mais de 418 dias da entrada em operação comercial da linha de transmissão. E no julgamento desse processo de penalidade, a diretoria não reconheceu a excludente de responsabilidade. Além dessa oportunidade, na fase atual do recurso, a recorrente também teve a oportunidade de ampla defesa e do contraditório. Apesar desse fato, a IEN não apresentou fatos novos em relação ao mérito, mas questionou o descumprimento devido ao processo legal. Verifica-se que os fatos apontados foram esclarecidos no processo punitivo e que foi dado a ampla defesa e o contraditório. Em relação ao item B, que trata o suposto caso de preclusão administrativa, a Procuradoria Federal junto à ANEL se posicionou num caso semelhante por meio do parecer 294.16, que afirma em verbas não existe norma expressa no regime jurídico administrativo que indica previsão de prazo prescricional para que se faça inserir a pretensão de esconda da PVA na RAP da transmissora quando configurado a atraso de entrada em operação comercial e na função de transmissão. Considerando a inexistência de norma expressa que indique qual o prazo de prescrição para exercício da pretensão de esconda da PVA, a administração deve socorrer à aplicação analógica e subsidiária das normas de direito civil que mais se coadunam com a natureza de tarifa e preço público-político da parcela variável. E, nesse caso, tratando-se de dívida que depende da apuração prévia do INES, incidiria o prazo prescricional geral previsto no artigo 205 do Código Civil de 10 anos contados da entrada em operação comercial do empreendimento concedido. Portanto, de acordo com esse parecer da PF, o prazo prescricional para desconto da parcela variável de 10 anos contados da entrada em operação comercial do empreendimento concedido, conforme estabelece o artigo 205 do Código Civil com o que concordo. Então, diante do exposto do processo em tela, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela IN, em face ao despacho 1525 de 2016, publicado no 16 de junho de 2016, que negou o provimento ao pedido interposto da recorrente, com vista à suspensão da aplicação pela INES de desconto da parcela variável devido ao atraso da entrada em operação da linha de transmissão Colinas-Riveiro-Gonçal São João do Piauí em 500KV e instalações associadas nas respectivas subestações para no mérito negar o provimento. É o voto. Em discussão. Aqui só um comentário. O representante da concessionária mencionou que eu teria em outras reuniões já me posicionado no sentido de que precisaria haver essa conexão dos dois processos como ele sugere, mas a minha manifestação eu acho que não foi bem compreendida é exatamente no sentido oposto. Eu entendo que a PVA é uma aplicação automática como está na regra basta verificar que não houve a prestação do serviço para fazer o desconto. Assim como o processo punitivo. Também defendo que o processo punitivo tem vida própria a questão do excludente de responsabilidade inclusive para eventual não aplicação da sanção por atraso por exemplo não é necessariamente precisa ser aferido o excludente de responsabilidade. Se o agente for diligente mesmo que não exclui a sua responsabilidade a própria fiscalização e recursos da diretoria pode deixar de aplicar ou até atenuar a aplicação da sanção. Então são processos distintos. Eu nunca fiz essa menção com essa intenção do raciocínio que tem que ser feita a análise concomitante de todos os processos. Então cabe fazer esse clarecimento e no caso aqui entendo que como aliás de maneira reiterada temos nos posicionado a PVA exatamente para eliminar essa análise prévia para a aplicação da PVA. Claro que depois de aplicada se houver alguma possibilidade alguma dúvida com relação ao que foi objeto da aplicação cabe recurso como aliás estamos fazendo aqui. Então cabe esclarecimento. Gostaria de reforçar o que já foi colocado que nós atuamos assim de forma reiterada ou seja um procedimento do colegiado e essa discussão de mérito ela voltou à tona quando estávamos tratando da nova 270 que julgamos recentemente e novamente não prosperou continuamos com esse procedimento não identificando o serviço aplique-se a PVA e um processo diferenciado vai se apurar a questão da punitiva não havendo correlação entre os dois processos. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Só queria fazer uma pergunta como é que ocorre então doutor Romeu se por exemplo tem um processo de equilíbrio econômico financeiro onde a gente pede reconhecimento dessas excludentes e tem até um parecer favorável da procuradoria de 208 dias e aí caso a área técnica sim concluísse e como é que fica essa situação vocês deram um desconto da PVA e depois se por um acaso for reconhecido esses excludentes qual é o procedimento então que vai precluir administrativamente a PVA e não vai ter mais como deixa eu só falar Romeu é 90 dias acima de 90 dias até mil dias é o mesmo valor ou seja ele vai ter 208 dias de atraso ainda mesmo sendo reconhecido os 418 ou seja a PVA não vai mudar o valor e aí depois oportunamente se você quiser isso pode ser esclarecido e eventualmente até visitando lá o processo que o doutor André se referiu na devida instrução isso está colocado claro mas não é de fato o momento mais apropriado para tirarmos a sua dúvida e fique à vontade para depois demandar se for o caso de uma reunião a gente esclarece o ponto para você se no caso até depois de avaliar um assunto sobre esse tema de tanto recorrente recurso e tantos julgamentos já realizados nessa linha 5 né já está em tempo de vamos pedir para a área apresentar uma súmula para a gente boa sugestão fica aqui então a encomenda para a área propor uma súmula para que o assunto já está pacificado bem segue a votação doutor seja então também voto com o relator proclamo que então a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela interligação elétrica norte-nordeste S.A. e N em face do despacho 1525-2016 publicado em 16 de junho de 2006 que negou o provimento ao pedido de interposto pela recorrente com vistas à suspensão de aplicação pelo ONS de desconto da parcela variável devido a atraso na entrada e operação da linha de transmissão Colinas Ribeiro Gonçalves São João do Piauí em 500KV e instalações associadas nas respectivas subestações para no mérito negar-lhe provimento próximo próximo item do Piauí do Piauí